Ei pessoal, estamos aqui em Mosquito Island Com essa voz fanha, porque a gente vai fazer um snorkel agora Ver os peixinhos coloridinhos bem bonitos Vamos lá então? Parece ser professor Vamos então Vem menina Vem menina Bom, espera um pouquinho para ninguém ver meu sutiã Vem menina Vem menina Vem menina Vem menina Vem menina Mesmo Vem soya Vem menina Vem menina Vem menina Vem menina Vem menina O Tio, não joga pau em cima da gente não. Galera, só aqui olhar de volta. Bebeu aguinha? Bebi. Ai meu Deus, os peixes estão aqui pulando em cima de mim. Show de bola. Vamos lá, finalize aqui pra... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.